Salve, salve galera inscrita no canal JR Botafogo, eu sou o Júnior O canal aqui que você encontra notícias em geral do Botafogo Aqui estou sempre trazendo informações novas Peço a vocês aí que não for inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o like, ative o sininho Galera, me ajude aí, vamos bater os 2 mil inscritos logo aí Até o jogo de domingo que vai marcar a estreia de ronda Então se inscreve no canal aí, deixa o like, ative o sininho Quem puder compartilha o vídeo aí no grupo de WhatsApp Que é muito importante aí, nos grupos de Facebook É muito importante a galera vir conhecer aqui o meu canal Vamos para um giro de notícias aqui do Botafogo Caso específico aqui, sobre Iaia Tchurrei Música 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 Bom, um dos dirigentes do Botafogo, o Rontenberg, afirmou aí que por fim a negociação chegou Vamos colocar o limite A negociação com Iaia Tchurrei chegou ao limite, ao fim E o jogador não teve um final feliz aí para vir para o Botafogo E o Botafogo já estava, digamos que irritado com essa demora do Iaia Tchurrei Foi mais para o povo problemas familiares Mas o Botafogo não perde nada O Botafogo não vai perder nada porque Como o Rontenberg mesmo afirmou que o Botafogo Vai buscar outros nomes, outros nomes de peso que possa Fazer um Um arranjo aí na torcida Como foi feito com o Rontenberg e com a possibilidade do Iaia Tchurrei Ele também afirmou que pode ser um zagueiro De 31 anos que já jogou em campeonatos São times primeiros colocados Da Itália É isso aí, o Rontenberg afirmou também Seria uma boa também para o Botafogo Um lateral esquerdo Como eu sempre venho destacando aqui no canal Um lateral esquerdo para o Botafogo é essencial Danilo Barcelos E Guilherme Santos São laterais fracos Vamos falar com transparência Aqui Então, seria uma boa para o Botafogo O certo é que a vinda do Ronda E a negociação com o Iaia Tchurrei Pelo menos o fato de ter negociado com o Mafiense Abriu portos para o Botafogo no mercado europeu Essa é a verdade Muitos jogadores são oferecidos Destacou o Rontenberg também Perdão Então, a torcida já estava de saco cheio Vamos falar a verdade A torcida já estava Não tinha tanto otimismo assim Mas se o Iaia Tchurrei viesse Ia ser bem-vindo Espero que seja a última vez Que eu falo dele aqui no canal Porque a galera está de saco cheio E eu só vou voltar a falar do Iaia Tchurrei aqui Quando Quem sabe tiver uma Uma reviravolta Como teve há poucos dias Mas é muito difícil Creio que não vai ser Depois de idas e vindas aí Botafogo realmente se encerrou As negociações com O jogador Mafiense Iaia Tchurrei Domingo O Botafogo enfrenta o Bangu Às 4 horas No Campeonato Carioca Vai marcar a estreia de ronda Já está tudo definido Está confirmado A não ser que esteja outro impasse Mas é muito difícil Mas pode pensar nisso também Então, marcada a estreia de ronda Os ingressos já estão sendo vendidos Aí no site oficial do Botafogo Galera, vamos comparecer lá Eu creio que a galera Não vai decepcionar aí Vai colocar pelo menos 30 mil torcedores lá Para fazer a estreia do japonês Isso é muito importante A torcida está lá comparecendo Fazendo uma festa bonita Como fizeram aí Contra o Paraná Então, sensacional Nota 10 A torcida do Botafogo A minha torcida é Foda Vamos falar aí Desculpa o palavrão aí Mas a minha torcida é Pica A minha torcida é Barril dobrado Como fala aqui no meu Nordeste Então, comprem o ingresso De vocês Derrubando até a bolsa Todo jogo Todo vídeo agora Estou derrubando alguma coisa Então, comprem aí no site Do Botafogo O site oficial Sou o Botafogo Você encontra aí ingressos E quem não puder aí Assista pelo menos O jogo aí na televisão Para ver a estreia do japonês Que tem tanta expectativa Eu tenho certeza Que o Honda vai Arrumar o meu campo Do Botafogo Agora quando está surgindo O Caio Alexandre A tendência É ter uma qualidade melhor O garoto entrou muito bem Estou com muita expectativa nele Vamos falar um pouco Sobre ele aqui O Marcelo Benevenuto E o Luiz Henrique Que são destaques Do Botafogo Vamos falar agora Vamos falar agora O caso do Honda Já falamos aí Marcada a sua estreia Vamos falar sobre Os três jogadores Da base do Botafogo Que podem ser Fundamental aí O resto do ano Vamos começar por ele O mais velho Dos três aí O Marcelo Benevenuto É Cara Um zagueiro sensacional É um zagueiro Se continuar assim Nível de seleção Logo Nível de seleção O cara é muito bom Jogador que Tem a velocidade Tem a força física É bom na bola aérea E Cara Jogador veloz Goelha Poucos Nem tem no futebol brasileiro Assim Não é falando Pro clubismo Não É porque o cara É muito rápido Muito rápido Pra ser um zagueiro Vocês entendem? Então ele é muito bom Na recuperação Tem a força física Extrema Então o Marcelo Benevenuto Tem cada vez mais A tendência é Crescer o seu futebol Com a camisa do Botafogo Surgiu em 2017 Ali naquela Libertadores Ator de lateral Como atorou aí No clássico No último clássico Então é um jogador Que é É diferenciado Realmente É um zagueiro diferenciado E tem muito a crescer No futebol Vamos falar sobre O Luiz Henrique O Luiz Henrique É criticado pela torcida Ainda hein O Luiz Henrique É criticado pela torcida É a torcida Critica ele Muito faminha Às vezes ele Faz uma fomeagem Quer decidir ali Tal Faz um drible Uma boa jogada E quer fazer o gol Dá pra entender Quem é jogador Entende Mas É um garoto que Está evoluindo É Cada vez mais A torcida está pedindo Pra ele ir pro banco Mas não cara O Luiz Henrique É um motozinho Do time ali Está sempre correndo Ali Puxando o contra-ataque É um jogador muito veloz Do drible curto Do mano a mano Potente Então É um jogador Que ele tem evoluído É Como o Baia de Munique É encantado nele É certo É o Botafogo Segurar esse jogador E deixando ele jogar Pra ele Demonstrar um bom futebol Quem sabe na frente O Botafogo Quando tiver O Botafogo O Botafogo O Botafogo Poder fazer um negócio É Que tem que viver disso Vender jogadores Como o Botafogo Só vende jogador A preço de banana Tem que segurar o jogador Tem que É Lapidar as joias Né E Na frente Vender Por muito dinheiro Por muito dinheiro Pro Botafogo Se livrando É De dívidas Até também Tem um grande plano Do Botafogo Esse aí É Creio eu aqui também Que Tem investidores aí Só não assinou Mas tem investidores Apalavrados Com o Botafogo Mas Eu acredito que isso aí Seja lá pro meio do ano É Após Meses e meses Isso aí vai aguardar Vamos falar sobre O Canu Mais um zagueiro Da base O Botafogo É bom de revelar zagueiro Hein Igor Rabeiro Marcelo Agora o Canu Dorian Cara Muitos Bons zagueiros Bom Canu Canu Creio eu Que hoje É titular absoluto Com a camisa do Botafogo Sem dúvida aí As últimas duas partidas Jogou titular Jogou muito bem E do lado de Marcelo Ali Onde ele Com quem ele gosta de jogar Já tem ali Um entrosamento Os dois Creio que ele vai Evoluir também Como o Marcelo Evoluiu com o seu futebol É um zagueiro Duro É um zagueiro duro Um zagueiro É Tem certa mobilidade ali Né No último jogo Errou alguns passos É normal Então Esses são os três destaques Do Botafogo Dois zagueiros E um atacante E agora vem vindo também O Caio Alexandre Como eu já falei dele Que é espetacular O garoto Espero que a torcida do Botafogo Tenha paciência com ele Né Que sabemos Quando o jogador Tem uma baixa torcida Já pega no pé Então Ele vem aí Entrando titular Hoje é titular absoluto Com a camisa do Botafogo É um meio campo De alta qualidade Deu o passo Para o Luiz Fernando Que fez o gol Contra o Paraná Espero que ele continue assim Que ele evolua Cada vez mais O Caio Alexandre Que hoje eu estou Muito otimista Com o papel Desse jogador Estou muito otimista Com ele Então É uma expectativa boa Para o futuro Do Botafogo Esses jogadores E tem 3 4 Com o Caio Alexandre Tenho até esquecido dele Mas É um cara que São os 4 jogadores Do Botafogo E são destaques Jogadores da base Do Botafogo Joias da casa São Uns destaques Do Botafogo Hoje aí Então esse aí é o vídeo Mais tarde pode ter vídeo novo Que eu Costumava postar 3 vídeos Por dia aqui no canal Mas Deu uma apertada aí Que eu Trabalho pela manhã E a tarde eu Vou para o colégio Aí Fica meio complicado Estar fazendo vídeo aqui Mas sempre que eu puder Eu vou estar mandando vídeo Aí para a galera Por isso ativem as notificações Sempre que eu enviar um vídeo Aí vocês vão receber Vem aqui dar aquela moralzinha Aqui para o Júnior Dá o like aí Que é muito importante E compartilha aí Para a galera Se inscrever no canal Aí é muito importante Que a galera Crescer aqui Ajudar a crescer o canal Aqui Que a galera Conhecer o meu canal O canal aqui Que eu Tenho Tendência a evoluir Cada vez mais E com a ajuda De vocês aí Eu tenho certeza Que as coisas Vão melhorar aqui Para a gente Então Agradeço cada um Que é inscrito aqui De coração mesmo Agradeço todos vocês Aqui Torcedores do Botafogo Nunca me decepcionaram A torcida do Botafogo Como eu sempre destaco É maravilhosa Então Se inscreve no canal Aqui do Júnior E Ative as notificações aí Compartilha por um amigo Diz isso aqui Sobre o meu canal Estamos crescendo Cada dia mais Então Esse é o vídeo aí Um abraço a todos Falou rapaziada Um abraço a todos